Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para o vídeo de hoje eu vou começar a série de regressas às aulas. Isto não vai ser bem uma série, porque basicamente só vai ter tipo 3 vídeos, 4 por aí, porque para começar eu não compro material escolar, porque eu uso o meu computador nas aulas e tenho cenas do ano passado, portanto não vou fazer o vídeo de material escolar e depois tipo não tenho muitas ideias de vídeos para regressas às aulas, portanto basicamente o que vai haver é este vídeo, que vai ser um vídeo de outfits de regressas às aulas e depois mais 3 quando eu for para Lisboa e estiver a mudar de casa e assim, é isso que vai haver. Como vocês já perceberam, este vídeo vai ser um vídeo de outfits de regressas às aulas e eu decidi para este vídeo escolher assim, outfits mais... Não é arranjadinhos, mas é tipo mais normais do que aqueles que eu provavelmente vou usar para pelo menos a minha primeira, as minhas duas primeiras semanas de aulas, porque eu acho que essas vão ser online só, portanto o que eu vos vou mostrar hoje não é aquilo que eu vou usar. Mas se vocês quiserem ver o que é que eu realmente usei na minha primeira semana de aulas, subscrevam o canal porque este vídeo vai na próxima semana. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ok, então Tenho que me baixar Tipo, eu vou usar estes ténis com este outfit Mas eles ainda estão molhados E aí Eu não encontrei os atacadores Portanto, vamos fingir que eles estão completos Ok? Vamos voltar para o vídeo Just forgive me for my silence Pois eu, eu vou usar estes ténis com este outfit No lies Memorized In my heart I will try to play my part My lies Memorized In my heart Eu vou usar estes ténis com este outfit 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 E aí E aí E aí Eu vou usar estes ténis com este outfit Everyone's lining up to see her She's a Mona Lisa Everyone's lining up to see her E aí